Que a Tabata Amaral é péssima no argumento não é novidade pra ninguém, mas desta vez ela foi além e fez o Ricardo Salles cair na gargalhada. Não, play! Sem pé de pano, seu pedido é uma ordem. Vamos ver aí. Você sai do governo Bolsonaro, que é o governo mais corrupto que a gente já teve. Ah, mais do que o Lula? Também por muitas acusações... Mais do que o do Lula? Mais do que o do Lula. Coloca de novo pra eu ver. Sem pé de pano. Vamos ver aí. Você sai do governo Bolsonaro, que é o governo mais corrupto que a gente já teve. Ah, mais do que o Lula? Também por muitas acusações... Mais do que o do Lula? Mais do que o do Lula. O orçamento secreto é muito maior do que foi o mensalão. O maior roubo da história da humanidade. E aí você sai desse governo... Você tem esses números pra dizer que é maior do que o Lula? Tem, gente, o orçamento secreto é 20 bi. 20 bi o PT roubou no primeiro mês de governo na Petrobras. Tá de brincadeira. Eu não acho que uma corrupção é maior do que a outra, não. Mas eu tenho muitos dados pra mostrar. Ah, então você precisa ir na aula de matemática, porque... Tem bilhões, não é maior que 20? Não precisa ir em aula de matemática. Eu sou muito boa em matemática, inclusive. Não! Tá aparecendo. Tem que rir pra não chorar. Tem que rir pra não chorar, né, pé de pano? Tá certo. Olha o absurdo que a Tabata Amaral falou pro Ricardo Salles. Nem ele aguentou e caiu na gargalhada. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente e compartilhe esse vídeo pra mais e mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Deixa o likeão, ative o sininho e daqui a pouco tamo de volta. Forte abraço. Cabo.